Fala meus amigos, sou o professor Jair Hilder e vamos de mais um vídeo? Vamos que vamos! No centro do pátio de uma faculdade de enfermagem será pintada uma cruz vermelha. Com dois símbolos do curso, para estimar a quantidade de tinta necessária, os pintores precisam calcular a medida da área que será preenchida com a tinta. A figura abaixo apresenta essa área em cinza, com algumas de suas medidas indicadas. Qual é a medida dessa área em metros quadrados que será preenchida com tinta? Então, nós temos aqui a medida, se fosse o quadrado total, seria 9 por 9, que dá 81. Isso seria a área total. Só lembrando, a área do quadrado é lado vezes lado. Ou, como repetiu duas vezes, conserva a bala segundo o expoente, ele é o quadrado. Mas, nós queremos saber, vamos só colocar aqui se é para representar. Seria 9 metros vezes 9 metros. Logo, isso aqui iria daria 9 vezes 9, 81 metros vezes metro, que dá um metro ao quadrado. Não é isso que nós queremos, ó. A figura abaixo apresenta essa área em cinza, com o espaço de suas medidas. Nós queremos saber a parte de vermelho. Então, se cada quadrado é 3 por 3, nós temos 3 vezes 3, isso aqui vai dar 9. Então, nós vamos fazer o seguinte, quantos quadrados nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes a área de 1. 1 quadradinho é 3 por 3, então ela fica 3 vezes 3. Logo, nós temos que a área toda, que é a que nós queremos, vai ficar 5 vezes 3, 3 vezes 3. Por área é igual a 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5. Isso vai ser igual a 45 metros ao quadrado. Portanto, letra B de bola. Até o próximo vídeo.